10 de setembro de 2015, continuando, No Colo da Noite. Cansado de tanto esperar a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade De que ela existe para todos, menos para mim Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram enfim Somente as tristes lembranças comigo ficaram E pros beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E pros beijos fingidos agora só recordação E pros beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo No colo da noite adormeço chorando sozinho